Música Bom dia aqui direto de Istambul. Esse é o segundo dia que estamos aqui aproveitando. O país tem me surpreendido, tem coisas positivas, coisas negativas, claro, de todo o país. Mas estamos curtindo. Então hoje a gente está aqui ainda do lado europeu, mas nessa área mais central, que é a área de Taksim. E vamos mostrar um pouquinho aqui do dia de hoje, coisas que a gente vai ver e tudo mais. Então acompanha aí o vlog de Dublin para Istambul. Passamos por esse portal aqui que são o aniversário de 100 anos da República da Turquia. Essa é a rua de comércio daqui, como se fosse a Grafton Street aí em Dublin. E quase vi uma pessoa tomando um tombinho ali. E pelo que eu vi nessa rua aqui, tem comércios, lojas, né? Lojas, confeitarias, alguns restaurantes. A gente não está hospedado aqui nessa área da cidade. Estamos na parte europeia, mas na outra área. E viemos aqui para tomar um café da manhã e aproveitar essa área aqui. Mas a gente já se decepcionou no primeiro café da manhã que tomamos aqui. E além disso, né? Eu contei aí do golpe que eu ia tomando no aeroporto. E aqui fui comprar o cartão de transporte daqui do Istambul Card. Ao invés de pagar as 70 liras que custa ele, eu paguei 200 na mão de um revendedor. Ou seja, já tomei um mini golpe aqui hoje. Foi um golpe que me custou 3 euros, mas tudo bem. Então, Istambul foi primeiramente fundada em 667 a.C. como Bizâncio. Ela foi fundada por colonos gregos. E aqui se tornou um importante centro comercial porque está bem posicionada geograficamente. Está entre os dois continentes, né? Europa e Ásia. E aí depois, em 1330, depois de Cristo, claro, o Constantino, o imperador Constantino, renomeou a cidade como Constantinopla e tornou ela como a capital do Império Romano do Oriente. E ela continuou sendo reconhecida pela riqueza e pela diversidade cultural. E aí, em 1453, a então Constantinopla foi tomada pelo Império Otomano e foi renomeada para Istambul. E aí virou a capital do Império Otomano e isso aí marcou o fim do Império Bizantino. Foi durante o período otomano que a cidade mais floresceu. Então, vários dos monumentos grandes aqui que a gente tem, como a Mesquita Azul, o Palácio de Topkak, foram construídos aí durante esse período. Em 1923, quando foi realmente fundada a República da Turquia, a capital foi movida para Ankara, mas Istambul continuou sendo aqui o centro econômico e cultural da Turquia. E hoje, Istambul tem mais de 15 milhões de habitantes, é uma metrópole, uma cidade gigantesca e continua tendo todo esse aspecto cultural aqui. Tem muita coisa interessante para se ver e fazer aqui na cidade. Galera, se você quiser viajar pelo mundo, uma forma bem prática de trazer dinheiro aqui para a Europa e para vários outros países é através do cartão da WISE. Você pode acumular o dinheiro na conta da WISE e gastar usando o seu cartão de débito em vários países. Então, entra no primeiro link da descrição aqui, abre uma conta na WISE e faz aí a sua primeira transferência gratuita. Bom, e aqui a gente está agora na região da Galata Tower, da Torre de Galata, né? Ou Galata, eu não sei. Foi uma torre construída aqui como torre de observação, isso no século XIV, principalmente depois da Peste Negra chegar aqui em Istambul. E tinha todo um muro ao redor dessa torre, mas a maior parte já foi destruída. Quem quiser visitar essa torre agora, né, subir, está custando 30 euros. Aí você vê se vale a pena subir lá. A gente ainda está pensando, porque estamos pensando em comprar o Istambul Museu PES, que dá direito a visitar vários museus por 105 euros. Um dos fatos mais interessantes sobre Istambul é que a cidade em si é dividida em dois continentes. Agora a gente está no continente europeu, mas do lado de lá é o continente asiático. Então a gente tem que pegar um barco pelo estreito de Bósforo que vai parar lá do outro lado, no continente asiático. Esse aqui definitivamente é o ponto mais a leste que eu já estive em toda a minha vida. Então não tem como não ficar impressionado e emocionado assim com a vastidão do tamanho do planeta Terra, né, do mundo. Então amanhã, provavelmente, ou depois a gente vai cruzar aqui e vai lá para a Ásia e conferir um pouquinho aí do que Istambul tem a oferecer do outro lado, no continente asiático. E desde o século XX, Istambul vem se modernizando e se tornou uma das maiores cidades do mundo. Eu acho que não perde para nenhuma cidade europeia em questão de infraestrutura e de modernização no sentido geral das coisas, né. Então tem de tudo aqui, pessoas de vários lugares do mundo. Eu acho que vale muito a pena você conhecer. E aqui onde a gente está é a ponte Galata, ou Galata? Não sei muito bem como é que se fala, mas é uma ponte que separa as duas partes europeias aqui da cidade, que une Istambul, na verdade, pelo estado de Bósforo. E é uma ponte bem importante, olha só, tem trem. Além do trem, tem também trânsito de carro, pedestres e ainda tem uns restaurantes aqui na parte de baixo da ponte, aqui no meio, né. Que a maioria tem frutos do mar e tudo mais. E as pessoas ainda ficam pescando aqui. A gente vê que é um hábito que eles mantêm bastante, né, que é pescar. Agora, galera, o que está me maravilhando aqui é o sol. É não ter aquele clima que você não consegue ficar na rua direito, que a gente tem na Irlanda. Então aqui, por enquanto, está uma maravilha. Se não gosta de aglomeração, não venha para Istambul. Agora eu vou experimentar o café turco, o famoso café turco, estou até com medo. Hum, muito bom. Muito forte. E vai combinar bastante com esse bolinho que eu pedi aqui, de chocolate com pistacho. Aproveitar aqui, né. Vamos lá. Delicioso, né. Não sei se o bovo, também é especialidade turca, mas está muito bom isso aqui. Interato. 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 A CIDADE NO BRASIL